Uma das coisas mais difíceis na advocacia é prevermos quanto tempo trabalharemos e o quanto de trabalho teremos, a densidade do nosso trabalho em um determinado caso. Então eu convido você a assistir agora, aqui no Advice Play, uma dica comigo, Fernando Ricciardi, sobre atendimento ao cliente e negociação de honorários. Se você já tem um tempo de advocacia, eu tenho certeza que já passou por essa situação. Você contrata honorários que você julga ser dignos com o seu cliente, contrata, atua e aí no decorrer do processo surgem intercorrências, desmembramentos, novos casos, novos fatos e isso demanda de você muito mais tempo e muito mais trabalho. E se você fizer as contas, vai ver que trabalhou e não recebeu o equivalente ao seu trabalho, pagou para trabalhar portanto. Pensando nisso e vivenciando isso, eu inseri no meu contrato de honorários uma cláusula que eu quero passar para você agora para tentar resolver essa situação de uma forma mais dinâmica, mais fácil de negociar com o cliente. Quando você estiver negociando o contrato de honorários, você vai precificar o seu serviço, vai firmar o contrato, começa a atuação em prol do cliente, seja judicial ou extrajudicialmente. O que acontece é que, para que você tenha segurança nessa possibilidade do caso tomar uma proporção inesperada, preveja no contrato e ressalte isso ao seu cliente na hora da contratação, que se o caso tomar uma proporção inesperada muito maior, demandando mais trabalho do que o esperado, de forma assim, drástica, muito significante, você contratado, você contratada, tem a opção de notificar o cliente por e-mail num e-mail específico eleito ali no contrato para vir ao escritório em até 5 dias e renegociar o valor dos honorários. Terá também a opção, caso haja inércia, silêncio ou discordância do cliente em renegociar, de renunciar aos poderes que lhes foram conferidos por procuração e também de rescindir o contrato sem ônus. Assim você pode deixar o caso e não correr o risco de pagar para trabalhar.